Olá pessoal, boas e bem vindos a mais este tutorialzinho aqui do canal Play Crazy Games. Hoje temos aqui um videozinho bem rápido, vou-vos aqui mostrar qual é a localização do Tamani & Sons, onde vocês podem comprar armaduras, armas, roupa e consumíveis, ok? Para quem não sabe, vou fazer aqui este tutorial simples e rápido, ok? Este video tem o apoio de descarbonizar.pt, passar aí no link da descrição, se puderem deixar um likezinho e uma partilhazinha seria espetacular, se puderem seguir aqui o canal dão uma ajuda valente e se quiserem ter acesso a conteúdos mais exclusivos, como comentar no chat nas lives, podem subscrever mensalmente por 2€, ok? Então vamos lá, nós estamos aqui em frente aos monitores dos hangares, para pedir as naves, ok? Aqui aos monitores e vamos apanhar aqui o nosso metro. Por exemplo, vocês aqui em todas as cidades, tomem atenção às tabletas que têm em cima, com as indicações, ok? Também tomem sempre atenção a isso, que facilita-vos muito a vida, ok? Então, nós vamos correr aqui para baixo, como se fossemos em direção ao metro, depois há aqui duas localizações que temos que distinguir, é aqui. Por exemplo, se forem em frente vão para o Central Business District, não é o que nós queremos, nós queremos ir aqui para o Metro Center, para Lorville, para a cidade de Lorville, ok? Vamos lá, então, apanhar aqui o Metro, vamos esperar aqui um pouco, vamos apanhar aqui o Metro. Standby. Ok, temos aqui o Metro, vamos lá então. Já cá estamos no Metro, depois a saída é logo do outro lado, vamos ficar aqui. É simples, rápido e barato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos aqui para onde diz Exit, como é óbvio. Exit, vamos subir aqui as escadas, voltar aqui à nossa esquerda, ok? Agora, podem ver aqui estas tabletas e diz ali, Tamaní and Suns, aqui para a nossa esquerda, é para aqui que nós vamos. Vamos subir aqui para a nossa esquerda, vamos subir aqui as escadas e vamos subir aqui estas, e vamos descer aqui estas, e vamos descer aqui estas. E, para a nossa esquerda, e vamos dar uma olhadas, e vamos dar uma olhadas, e vamos dar uma olhadas, e está ali em baixo, para ali também não é, Central Line, e é para aqui. Estão a ver? Tamaní and Suns, and Suns, vocês entram, e tem acesso aqui a roupa, ali nos monitores podem comprar armas, aqui podem comprar armaduras, ok? Podem comprar tudo, ok? E agora vamos fazer o caminho de volta para trás outra vez. Vamos sair do Tamaní and Suns, vamos subir aqui as escadas, podem tomar sempre qualquer coisa aqui no bar, como é óbvio. Vamos subir aqui as escadas, e agora vamos ter em atenção o que é que nós vamos apanhar. Nós vamos apanhar ali onde diz Metro Center, ok? Vamos subir outra vez aqui as escadas, e vamos subir aqui as escadas, Metro Center, muito bem. E agora temos o Admin ali, vamos voltar aqui à nossa direita, ali é as residências, não é? Vamos subir aqui as escadas, e ali em cima está escrito já Metro Center, ok? E vamos voltar outra vez, e voltar outra vez, e aqui para a nossa direita, se virem ali, Space Port Line, Premier Line, ok? Metro Center, para aqui. Vamos continuar a controlar, e agora vamos ver aqui, Space Port Line, nós vamos para o Space Port Line, ok? E vamos para aqui, Tisa Space Port, está ali, e vamos continuar. E vamos apanhar aqui o nosso Metro outra vez, e já subiu, muito bem. E agora vamos continuar aqui. E vamos até, diz a Space Port, ou estão os monitores outra vez. Há aqui um videozinho assim rápido, ok? Para vocês perceberem como é que chegam lá, mais rápido que isto é. Impossível, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham percebido. É para se puderem deixar um likezinho, seguir aqui o canal, fazer uma partilha excelente para ajudar aqui o canal, ok? Dá uma grande ajuda aqui ao canal a crescer. Também já ultrapassei os 3 mil seguidores, queria ver se chegava aos 4 mil seguidores. Sim, dão uma ajudazinha. E, epá, já sabem, se quiserem serem subscritores mensais aqui do canal, são 2, 1, cerca de 2 euros mensais. E dão aqui uma ajuda aqui ao Play Crazy Games, a manter aqui sempre o canal ativo e com novas atualizações. Se vocês precisarem de alguma dica, de algum local que queiram ir, de uma forma que queiram ir, algo sobre aqui o Star Citizen, deixem aí nos comentários, perguntem. E eu tentarei fazer um vídeo a explicar essa situação, ok? Pronto, e já chegámos aqui. E vamos outra vez, seguindo as tabletas que diz Exit, e vamos continuar, e vamos continuar, e vamos continuar, e vamos continuar, e continuamos, e seguimos aqui pela esquerda, e subimos aqui as escadinhas, e olha lá, nós estamos aqui em TESA Space Port. E voltamos aqui ao nosso local de partida. Bem amigos, muito obrigado, muito obrigado por assistirem, muito obrigado, espero ter ajudado, e um grande abração, até o próximo vídeo, e fui! Obrigado, muito 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 obrigado A CIDADE NO BRASIL